Vamos desmontar aqui o motor de arranque da Intruder 125 e fazer alguns testes nele, vamos ver. Está funcionando normal, mas vamos fazer apenas uma limpeza, uma manutenção de rotina, é bom que se não deixar acabar o carvão para não estragar o induzido. Vou aproveitar aqui. Fiz o motor da moto completo, a manutenção completa dela, o motor está aqui para ser montado. Tudo certinho. Cabeçote. Enfim, está tudo aqui. Com as peças, resolvi fazer uma limpeza aqui, só para ver o estado que está. Lembrando para vocês que o motor de arranque tem uma marca, uma identificação. Tem um quadradinho aqui, o quadrado é sempre para o lado do pé. E aqui tem uma seta que é indicando que é a ponta do eixo. Se você montar o contrário, vai acontecer que ele vai rodar o contrário e não vai funcionar a moto. Pelo jeito, nunca... Tem que tomar cuidado. Ele está limpo, está em ordem. Se ele tem essa junta aqui, esse anel oringa, se não tiver, tem que passar cola para evitar a infiltração de água dentro. Ele está até lubrificado. Ele está até lubrificado. Isso é bom. Você segura... com a ponta do polegar aqui no eixo. E você puxa... no meio. Caramba, está bem apertado, hein? Vamos destacar ele primeiro. Nossa, é só encaixado. Isso e está duro. Quando estiver assim, você pode pegar e dar uma batidinha com o cabo da chave de fenda. Só para destacar... Não pode martelo não, tá? Agora sim, você... apoia ele... para as escovas, ele ficar montado lá na escova. Está perfeito. Não tem muita sujeira, não. Mas pode ser feita uma limpeza só. Aqui. Fazer uma limpeza aqui na nossa carcaça. Ó, pode ser feita uma limpeza. Aqui também. E aqui também. Esse aqui que é a polêmica, né? De todo mundo. Como montar. Geralmente você não tem vídeo na internet ensinando a montar. Tem vídeo... mas o pessoal edita, né? E não ensina corretamente como montar isso. Isso aqui é uma polêmica. E eu vou ensinar vocês a maneira correta para montar esse motor de arranque. Maneira simples. E montar. As escovas... elas estão boas. Essa aqui está um pouquinho gasta. Não aguenta mais uma temporada ainda. Não vai haver necessidade de troca. Vamos só promover uma limpeza aqui. E já retorno para montar. Então, pessoal, eu já limpei aqui, ó. Lavei. Ok? E ó. Tudo limpinho. Limpei. Aqui você passa uma lixa fina, tá? Aí depois você passa uma lâmina bem fina. Você limpa aqui, ó. Todas essas canaletas. Tá? Você passa para... Para deixar nenhuma sujeira aqui. Ok? Eu já fiz em todas, tá? Aí você testa todas por continuidade. Para ver se não tem nenhuma encurta. Aproveita a carcaça mesmo, com o imã. Para poder segurar. Para ficar mais fácil para você testar. Então, você vai colocar o ponto de prova numa. E... E testa a próxima. Deu continuidade. E vai dando sequência em todas, até chegar na daqui. Quando chegar na última, você pula ela. E testa assim. Beleza? É... Aqui na pista, ele não pode dar continuidade no eixo. Tá? Se der continuidade no eixo. Aí está queimado. Ok? Ok? O teste dele é muito simples. Aqui é a base. O carvão. O carvão para esse. Ó. Dá continuidade. Tá perfeito. Tá funcionando. E esse. Continuidade. Tá perfeito. Os outros dois carvões aqui, ó. Que coloca. Eles não. 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 Não dá continuidade. Tá? A hora que você parafusar ele aqui, ó. Por exemplo. Parafusado. Ó. Eles são negativos. É um sim, é um sim, um não. Um sim, um não. Ok? É assim que funciona. Na hora de montar, tem que tomar cuidado. Para que esse cordame não encoste na carcaça, principalmente essas duas aqui, ó. Aqui você pode aplicar, eu apliquei um limpa contato aqui, ó. Para limpar aqui, tá? Você pode aplicar. Tomei um ainda ainda, é limpar contato. Então, vamos pôr a base. Perceba que, na hora de montar, o cordame, você vê o que é positivo, ó. E aqui é mais alto o ressalto aqui, ó. Justamente para não evitar de encostar na carcaça. Então, você só tem que tomar cuidado para não deixar ele sobrando para encostar aqui, ó. Tá? Então, vamos fixar a carcaça. Lembrando que, ó. Ele tem um tipo de um L, né? E aqui, ó, no suporte, tem o lugar devido para ele, ok? Vamos parafusá-lo. Assim também é o outro. Vamos parafusar aqui. Isso é uma manutenção bem fácil de fazer e convém fazer. Não deixar esse carvão chegar no limite, porque senão estraga a ponta do induzido ali e é mais caro, pô. Dá o aperto. Não compensa comprar esses chineses, que é só dor de cabeça. O problema é que ninguém ensina a montar isso aqui. Você vê que todo vídeo que pega para assistir, eles cortam, edita. Uns falam que tem que esticar aqui, dobrar aqui, que não sei o quê. Mas não dá certo. Tanto é que eles não completam, não completam a gravação. Aqui você passa... Eu costumo pôr... Eu costumo pôr uma graxa, uma vaselina, qualquer coisa. Então, aqui, ó, você aplica... Eu aplico um pouquinho de graxa aqui. Agora que vocês querem saber como vai montar, né? Então, vamos lá. É um pouquinho polêmico. Eu costumava montar com esses alicates, né? Vim aqui, segurava, dava um pouquinho de trabalho, mas dá para fazer. Só que, sinceramente, eu aprendi uma técnica com a minha esposa. Ela um dia estava montando e eu apostei com ela, né? Soube montar isso. E acabei perdendo, hein? Ela arrumou uma maneira mais fácil de montar do que a minha. Por incrível que pareça. A gente está sempre vivendo e aprendendo. Então, vamos lá. A técnica de puxar... A mola é a mesma. Você recua a mola. Vem aqui, ó. E aplica o... Essa aqui, é o único problema que... Porque apostei com ela. Quem tem dedo muito grande... É complicado. Eu preciso pegar aqui o carvão. Preciso do apoio do alicate. Aí... Para direcionar. Beleza. Então, gente... Muito se ensina que você tem que torcer... Esse... Cordãozinho... Para o carvão não acontecer isso, ó. Para ele não sair. Cara, mas tem uma técnica muito mais fácil que isso. Então, eu vou te ensinar agora... Como que vai ser. Simplesmente isso. Você vai... Espera aí. Torce ele um pouquinho. Pronto. Está firme. Aí você vai ter a passagem livre... Para pôr... O... Carvão. Já vou. Soca... Ah, tá. Ela tinha usado minhas canetas. Então, vai assim. Aí, gente. Beleza? Eu vou postar agora... Já está meio tarde. Eu vou pôr a sequência do vídeo dela. Para vocês verem como que é. Muito doido mesmo. Mas... Eu só perdi um... Uma manicure por causa disso. Tive que pagar... Tive que pagar... A manicure para ela. Beleza? Tá. Vai. Ok. Agora, vamos aqui. Um pouco... Vou... Vamos lá. Vamos lá. Não, isso. Levanta. Aí é essa traça de cabelo. Vamos lá. Vai dar? Essa é fininha? Nossa, já deu. Não mexe muito não. Isso vai te custar uma manicure. Olha. Isso. Olha o contrário. Também com a pinça ao contrário. Virada. Filmou, hein? Põe no roubo direto. Agora tira as peças. Pode não. Pode soltar, pode soltar. Pode pôr. Pronto. Agora eu quero uma manicure. Hum. Pronto. interesse. Um. Obrigado.